Oi, tudo bom com vocês? E aí, estão curtindo a nossa semana? Sejam muito bem-vindos ao nosso sábado. E é, gente, o nosso projeto de hoje é esse body em crochê. Linda, não é, não? Gente, esse body é o que há, né? Delicado, elegante, bonito. Também gostei, achei ele muito bonito. E a gente vai fazer ele juntas hoje. Sim, agora vem os materiais e mais tarde vem o passo a passo. Meus amores, tá curtindo? Já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha. Chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É meio maluquinho esse canal, mas tem conteúdo bom pra todo mundo. E não esquece, lá no vídeo de ler também tá rodando muita coisa boa, tá rolando muita coisa legal lá. Tem live toda quinta-feira lá, aqui tem live toda sexta-feira, às três da tarde. Um conteúdo exclusivo pra você que é artesã e que gosta de fazer crochê, que quer estar sempre bem informada, quer buscar sempre trazer, aprender um pouco mais, oferecer um trabalho melhor, fazer suas próprias peças com mais qualidade e é isso. Bom, voltando para o assunto desse body, gente, olha que body fofinho, né? Ela é da Vanessa Montoro, é a peça da nossa semana de homenagem a ela, a grande artesã da Vanessa Montoro, que eu sou fã mesmo. E olha só esse body. Esse body você não sabe pra onde que você olha, que a cada partilha é mais bonito que a outra, né? Então, esse body, gente, ele é começado de cima. Como assim que ele vai começar de cima? Você tá maluca? Você pirou de vez, rodando a batatinha. Não, pessoal, mas ele vai começar de cima. Como que eu sei que uma peça é começar de cima? Vamos olhar esse body como detalhe. Olha a direção do ponto. Aqui eu fiquei meio tonta, sabe por quê? Olha só. Eu acredito que foi começado por esse squire aqui, trabalhado esse detalhe pra baixo, assim, ó, tchurú, 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 até chegar aqui. Chegou aqui, foi feito isso aqui e tará, 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 fechou todinho aqui. Esse body não é fácil de ser feito, mas vamos lá, a gente consegue fazer, consegue. Faça o body bojo bonitinho, que é aquele bojo clássico, que é com o leque no centro. Esse detalhe aqui do corpo do body, ele é trabalhado de cima pra baixo. Daqui da base do seu pra chegar aqui embaixo. Eu não tenho foto das costas. E a parte do biquinho também. Quando chegou aqui, trabalha aqui pra baixo e faz a parte das costas. Não tenho foto das costas, tá? Letícia, pelo amor de Deus, se tu achar a foto das costas, me manda. Mas que fio que você vai indicar? Eu indico fio Anne. Se eu quiser usar outro fio, qual outro fio que eu posso usar? Verano, splash, biquíni. Esses fios com elasticidade são os mais indicados. É obrigatório eu usar fio Anne? Não, não é obrigatório. Eu posso usar um fio mais fino? Não aconselho. Por quê? Porque você vai ter desenhos menores. Quando você pega um biquíni que é todo em ponto alto, que não tem nenhum detalhe do tipo, você usar uma linha mais fina, vale a pena. Quando você pega um biquíni que ele tem detalhes, como no caso esse aqui tem variações de patrões de ponto, eu não aconselho você usar uma linha muito fina. Por quê? Se você vai bem direitinho, esse abacaxi aqui, ele não tem tantos pontos. Se você usar uma linha mais fina, ele vai ficar bem menor. Então, você vai levar mais sequência de abacaxi pra dar o corpo do seu biquíni. Entenderam aí a jogada? Ainda bem que vocês são inteligentes, eu sei que vocês entenderam. E outra coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente tá fazendo biquíni, é o comprimento da peça. Algumas pessoas têm essa parte aqui do tronco um pouco mais curta. Então, pra algumas pessoas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de leque pode ser muito. Pra outros pode ser pouco. Pra algumas pessoas, eu vou ter que aumentar mais uma carreirinha no meu leque. Sim, talvez. Aqui embaixo, eu tenho mais uma, duas, três, quatro carreiras. Mas, pra algumas pessoas, aqui vai ser pouco. Eu vou ter que aumentar. Algumas pessoas vão constar dessa parte aqui de ponto alto fechado, que ela fique um pouquinho mais acima. Outras, nem tanto. Então, você tem que saber exatamente o que você quer. Como que a sua peça tem que ficar. É só você ter... É uma questão de você observar a peça e tentar fazer da melhor forma possível, seguindo as orientações. Mas, se você que faz crochê por encomenda, quando você recebeu a encomenda de uma cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar pra ela. Querida, como é que você gosta do biquíni? Você gosta dessa parte de cima mais fechadinha? Porque aqui eu tenho como aumentar mais os pontos altos pra diminuir o tamanho do decote. Você quer que essa parte de baixo fique um pouquinho mais alta aqui? Beleza. Você quer, a gente faz. Deixa eu pegar essa medida aqui da base do seio até a altura aqui do quadril. Pega essa medida. Você quer que esse detalhe aqui de leque fique maior, fique menor um pouquinho? Porque pra ti dá pra gente ajustar. Você conversar com ela dessa forma, pra você que vende crochê, é uma vantagem. Porque você vai ter condições de fazer um produto personalizado. Você vai ter condições de chamar seu cliente, adicionar seu cliente pra uma peça que é bonita. Ou seja, ela vai dizer, nossa, olha, ela tem maior cuidado com o trabalho dela. Ela quer fazer uma peça que é exclusiva pra mim, vai ser submetida, vai ficar bom pra mim. Então, você ter esse cuidado vale muito a pena. Sempre lembrando na grande cadeia pelo fabricante. Quando a gente pega peças que laterais são interesse assim, evita o... Eu sempre coloco o elástico e o roliço. Não coloco só o acabamento. Eu coloco o elástico e o roliço e deixo certinho. Se é peça de amarrar de lado, eu não coloco elástico. Eu deixo só o nozinho dos laterais e tá resolvido o meu problema. Tá bom? A gente vai começar o nosso pequeno e fazendo os bojos. Vamos trabalhar essa parte aqui até chegar aqui embaixo. Vamos fazer a parte da calcinha. Eu não tenho foto das costas mais uma vez. Eu acredito que isso aqui vai até... Vai fazer um decote nas costas. E deve ter uma faixa aqui em cima que é mais nas costas. Tá? Aqui em cima fica preso no pescoço. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer esse maior pra minha migurumi e vocês vão acompanhar o passapar junto comigo. Com a minha migurumi nessa parte aqui do tronco bem comprida, vai caber tudo bonitinho. Eu vou usar fio Clermil e eu tenho certeza que vai dar certo. Tá ok? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Então, fica com Deus e a gente se encontra mais tarde no passo a passo, viu? Não esquece. Lá naquele direito também tá rolando peças em crochê e logo vai ter uma semana só pra nessa montura também lá. Tá? Encontro com vocês. Beijo grande. Até mais tarde. Tchau.